E aí galera, mais um vídeo no canal Estamos indo pra Pra Ilha Bela Olha quanta moto Muita moto Nossa Isso aí, feras do rolê Isso é feras do rolê Isso aí galera Que Deus abençoe a nossa viagem Eu nunca fui pra Ilha Bela Vai ser a primeira vez Então eu tô muito ansiosa Então o rolê sobe E aí galera, estamos indo pra Ilha Bela Só lembrando que o meu primeiro rolê Costa de Rota Foi pra São Sebastião Tá gravando E aí Estamos voltando aqui Da hora Outro grupo de moto Olha que estrada linda A GoPro tá em outro ângulo Não sei se tá bom Tive um probleminha com ela O suporte descolou Aí uma pegou longe pra mim Aí uma pegou longe pra mim Não sei se tá bom 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 porque estou doendo do radar, posso tomar mais um motor não Deus que lindo! Não conheço a pista É muito radar, nossa acho que a gente já passou de uns 20 radares A próxima parada vai ser em Boa Sukanga para abastecer A próxima parada vai ser em Boa Sukanga para abastecer Meu Deus, como vai dar alta Meu Deus, como vai dar alta Aqui já é a escurva louca, vou devagar A escurva suicida, se perder vai cair lá embaixo A pista é daora Pensou ouvindo aquela música lá? Vamos fugir Para outro lugar, baby É, litoral norte é top Mais um radarzinho Olha a escurva louca Só veio carro com prancha de surf Vamos passar na frente do... Da loja do Medina Não, do instituto, né? Olha a praia Aí você não sabe se olha pra frente Se olha pro lado É uma loucura Eu tô com o escaleta ligado Olha isso Olha isso Que delícia de mar, hein? Piscininha Piscininha Ô lugar maravilhoso Nossa, coisa de Deus Nossa, coisa de Deus Gosto de barulho, né? Gosto de barulho, né? Mais um radar para a conta Nossa, que calor Olha que mar é esse? Acho que aqui é Acho que aqui é... O que foi? Sucanga? Ou é o Aracéia? Olha as motos descendo Não dá pra ver Acho que era um posto Ah, vai virar ali, ó E aí, galera Férias do rolê Olha quanto a moto Tem mais ali Isso aí, bora lá Ai, tá muito quente Tem gente passando mal já Não dá pra ver Valeu Valeu Coitado, o cara nem é do grupo Fechou pra nós Show Fechou a rua, né? Ai, só quando eu ando assim que... Vem um vento Olha essa vista Muito top Aí, galera A imprevisão acontece Pro open da nossa amiga aí da frente O Ronaldo Da F16 Isso aí, galera Bora pra Ilha Vela Aqui é São Sebastião Vamos esperar a Mara Uma colega minha veio de... Ai... Veio de São José dos Campos Conheci ela lá na... Naquele evento de moto lá na... Naquele evento de moto lá em Campo do Jordão Olha lá... Olha a foto dela... Quasei a reta... Vamos dar um saur. Tá gravando. Aí, ó, o saur. Na moto dela, da hora. É, uma ronete preta com as roda-rosa. Pega o ronetão. Bom, primeira vez que eu tô vindo pra cá. Isso aí, mulherada, no toque, vai. Agora a fila vai ser infinita. Calou. Então, eu tô com a mamãe. Então, eu tô com a mamãe. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí galera, estamos voltando aqui de Ilhabela Trança de louco Está piscando Isso aí, bora que para no toque do X-Jatão Estou cansada, mas vou lá para frente A gente tem que tomar cuidado aqui Atenção total Bora Bora, bora, bora Eu acho que é aqui que é Borosséia Eu acho Será que eu vou encontrar a minha prima? A minha prima está voltando Também só está de carro Ela estava em Borosséia E aí 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 E aí